Olha, hoje é dia 11 de agosto e comemora-se o dia do advogado. A nossa reportagem conversou com o advogado, o Forlan, Pablo Forlan. E ele falou sobre esse dia com a nossa reportagem. Vamos ver. Hoje, dia 11 de agosto, comemoramos o dia do advogado. O dia do advogado é comemorado nessa data em detrimento da criação, em 1827, das duas primeiras faculdades de direito do Brasil. A faculdade de direito do Largo de São Francisco, na cidade de São Paulo, e a faculdade de direito de Olinda, no Pernambuco. Discutir a função social do advogado é apontar a importância e a indispensabilidade desse profissional na sociedade. Se na vida social há, em algum nível, um ódio jurídico, a formação acadêmica do advogado é exercício diário de seu ofício que o credencia a conhecer e operar o direito. Não por acaso que a cidade de advocacia constitui um índice público, o profissional se obrigar a encargos coletivos de ordem social. Caso eu desempenho a carga de prejuízo, o advogado está sujeito a sanções processuais disciplinares. Sem dispensar a administração da justiça, está constitucionalmente garantido. Por sua vez, a lei federal diz que no seu ministério privado, o advogado presta serviço público e exerce função social. Pode-se afirmar, sem exagero, que a trajetória e atuação do advogado e da gloriosa ordem dos advogados do Brasil, a quem congrega e dirige a classe, foram fundamentais para alcançarmos o tão sonhado Estado democrático de direito. Agora, o desafio que temos pela frente é a construção de uma sociedade mais solidária. Não por acaso, o legislador não deu o nó e a árdua missão de defender a Constituição. Quero aqui desejar um feliz dia do advogado, esses batalhadores que trabalham diurnamente para melhor servir a sociedade. Ser advogado, para mim, é muito gratificante. Foi o primeiro curso que eu escolhi, porque eu me identifiquei. E é com muita amor que faço tudo isso até hoje. Já tenho algum tempo na advocacia e não penso em parar tão cedo, porque quando se faz com amor e afinco, o trabalho vem, a gratificação de ser advogado é sem precedentes. Eu tenho muito orgulho de ser advogado. Os maiores desafios da advocacia hoje são, infelizmente, esse número excessivo de cursos de direito que temos hoje no Brasil, que hoje o Brasil tem mais de 1.400 faculdades de direito, enquanto em todo o mundo não passa de 1.800. Então, a gente tem quase o dobro de curso de direito que tem no mundo. Tanto é que hoje temos mais de 1 milhão de advogados. E a concorrência é grande. Você tem todo advogado que tem que procurar, se especializar, dar uma melhor assistência ao seu constituinte. Parabéns a todos os advogados pelo seu dia. Não importa onde você quebrar. Procure a oficina mecânica do Flávio.